E o Nubank lançou o Mastercard Black Ultravioleta feito de metal, o novo cartão do Nubank aí para alguns clientes que foram convidados e segundo a Cristina Junqueira eles vão lançar esse cartão de novo neste formato agora que eu vou falar para vocês, tá? O Nubank, como vocês sabem, nós temos aí o programa antigo Rewards do Nubank, aquele cartão, o Gold e o Platinum, ele participava do evento Programa Rewards do Nubank. No Programa Rewards do Nubank, a cada quatro pontos do Nubank, ou seja, a cada quatro pontos do Programa Rewards do Nubank, equivale a uma milha Smiles, né? Então você transferiria quatro pontos do Nubank para ganhar uma milha Smiles, os antigos cartões, o Gold e Platinum, porque o Nubank desativou esse programa. Quem tem, tem, quem não tem, não tem mais, né? E o Nubank lançou o Mastercard Black Ultravioleta feito de metal, o novo cartão do Nubank aí para alguns clientes que foram convidados e segundo a Cristina Junqueira eles vão lançar esse cartão de novo neste formato agora que eu vou falar para vocês, tá? Essas notas nós tivemos baseado no Estadão, tá? Estadão Investe, então essa informação vem do Estadão Investimentos, tá? Só para vocês saberem, porque o Nubank não divulgou isso para a imprensa em si, para geral da internet, só para algumas revistas que são pagas aí. Então o que acontece? O Nubank, ele traz aí consigo esse programa que chama Nubank Cash Back, ou seja, todos os gastos que você tem com o cartão Ultravioleta do Nubank, você tem um cashback de 1% que vai para esse programa, então toda compra que você faz com o cartão Black do Nubank, 1% ele se transforma em cashback. Então se gastar R$1.000,00, 1% cashback. Se gastar R$5.000,00, 1% cashback, tá? Pois bem, como você sabe, o Nubank tem aí os valores para isentar a anuidade do cartão Black do Nubank, tá? Então se você gasta R$5.000,00 por mês, você isenta a anuidade do cartão do Nubank. Se você gasta R$5.000,00 ou mais, você isenta a anuidade do cartão Black do Nubank, que custa R$49,00 por mês, tá? Mais ou menos aí R$600,00 por ano, tá? Bem, a outra forma de isentar a anuidade desse cartão do Nubank Ultravioleta, seria você gastando R$150.000,00. Então se você gasta R$150.000,00, você isentava a anuidade deste cartão. No entanto, o Nubank mudou as regras. Agora é a partir de R$50.000,00 investindo no Nubank ou no Nubank, na conta do Nubank, você isenta a anuidade do cartão. Então antes era R$150.000,00, agora é R$50.000,00, tá? Então eu tinha R$150.000,00 para isentar a anuidade e não gastava R$5.000,00. Então não tem lógica, né? Então se eu tenho R$150.000,00, eu não sou obrigado a gastar R$5.000,00 por mês. Se eu gasto R$5.000,00 por mês, teoricamente eu não sou obrigado a ter R$150.000,00. Agora mudou. Agora é R$50.000,00 de investimentos isenta a anuidade do cartão. Ou R$5.000,00 de gastos mensais isenta a anuidade do cartão também. 1% de cashback se aplica nos gastos que você tem com o cartão. Qualquer compra que fizer é 1% de cashback com o Nubank, tá? Anuidade, 12 parcelas de R$49,00. Bem, o Nubank entrou no jogo no páreo para enfrentar os seus concorrentes. Por quê? Esse cartão, ele não tem grandes benefícios. O que ele traz de benefício, esse Black do Nubank? Ele traz 1% de cashback. Ele permite que eu trago os cashbacks. Eu vendo ele para o próprio Nubank, o cashback por pontos, no caso milhas, da Smiles. É aqui que eu quero mostrar para vocês onde o Nubank ganha, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou colocar a calculadora para vocês fazerem comigo aqui. Não, deixa eu, acho que eu vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar primeiro, antes de eu fazer a calculadora, para vocês verem como que o Nubank, ele tem essa ensejo do benefício com o Rewards, tá? Bem, deixa eu abrir a tela aqui, e vocês vão ver comigo aqui, ó. Por exemplo, a cada 3 centavos, tá? A cada 3 centavos do cashback do Nubank é igual a 1 milha Smiles, tá? Gravem aí comigo. 3 centavos vale 1 milha Smiles. No programa Rewards, o cartão Gold e Platinum, a cada 4 pontos do Nubank equivale a 1 milha Smiles, tá? E aí você pega a nossa enquete, para a gente poder debater aqui esse programa, veja a nossa enquete, por exemplo. Eu vou encerrar ela agora. Eu perguntei o seguinte, você troca os pontos do Nubank, cashback, por pontos, milhas, Smiles? Sim, eu tenho o programa e troco o Rewards, 5%. Sim, eu tenho o Ultravioleta e troco por Smiles, 3%. Eu tenho o Nubank, mas não tenho o programa, 53%. Eu não tenho o Nubank, 38%. Ou seja, apenas 8% desse total da enquete trocam os pontos do Nubank. 53% não troca, porque não tem o programa. E 38% não tem o Nubank. É muito pouco os clientes que fazem essa operação. No entanto, de cara, já vou falar para você, que você que tem o Ultravioleta, que troca pelo Smiles, você está perdendo dinheiro. E eu vou te provar aqui agora. Ok? Vamos lá? Deixa eu mostrar para a calculadora e mostrar para você aqui. Você viu que cada 3 centavos equivale a 1 milha. Isso quer dizer que se você tem lá 3 centavos vezes mil milhas, equivale a 30 reais. Ou seja, o milheiro do Nubank custa 30 reais. Só que quando você troca do Nubank para Smiles, você não tem como fazer o jogo de dobra. Por quê? Porque do Nubank já transfere automático para Smiles nesse custo de 30 reais o milheiro. Só que se você tem uma promoção de transferência que dobra, esses 30 reais, por exemplo, seria diferente. Vou te dar um exemplo. Se você paga 30 reais em mil milhas, imagine você dobrar esses pontos. Então, se você paga 30 reais e tem uma promoção que dobra os pontos para a transferência da Smiles, você está falando o seguinte, que 30 reais dividido por 2 mil milhas equivale a 15 reais. Ou seja, o milheiro em outros programas que dobra, você no mínimo pagaria 14,50. E no máximo, no dobra de 100% a 30 reais ou 35 reais, você pagaria 17,50 no milheiro. O do Nubank é caro demais. O custo para transferir os pontos para Smiles, 30 reais, é muito caro. Você gasta, 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 gasta e paga 30 reais a cada mil milhas. Sendo que você poderia fazer isso ganhando por 17,50 a 14 reais, como eu mostrei aqui para você. Então, esse programa, você viu que pouquíssimas pessoas trabalham ele. Porque o custo dele é muito alto. Então, 3 centavos de cashback equivale a uma milha. É muito caro. 30 reais, 3 centavos a milha, é caríssimo. Então, neste caso, aqui, neste caso, não vale a pena transferir os pontos para o cashback. O cashback, desculpa, para as milhas. E neste outro aqui, também não vale a ponto. Não vale porque cada 4 pontos equivale a uma milha e mais. Então, está caro também. Então, você vê na enquete que pouquíssimas pessoas trabalham essa transferência. Tá?